Obrigado mãe por todos os conselhos que a senhora vem me dando e por me amar o tempo inteiro Nessa vida eu já vi vários parça desandar, mas prometo pra senhora que jamais tu vai chorar Olha a visão do maloca que passou para o playboy, que prefere vender bala do que vinha trans a nós Só orgulho pra coroar do jeito que eu sempre quis, se um dia ela faltar com certeza vai feliz Se um dia ela faltar com certeza vai feliz Só visão de cria, tem sabedoria, que é sempre o melhor mas tá na luta todo dia Só visão de cria, tem sabedoria, que é sempre o melhor mas tá na luta todo dia Obrigado mãe por todos os conselhos que a senhora vem me dando e por me amar o tempo inteiro Nessa vida eu já vi vários parça desandar, mas prometo pra senhora que jamais tu vai chorar Olha a visão do maloca que passou para o playboy, que prefere vender bala do que vinha trans a nós Só orgulho pra coroar do jeito que eu sempre quis, se um dia ela faltar com certeza vai feliz Se um dia ela faltar com certeza vai feliz Só visão de cria, tem sabedoria, que é sempre o melhor mas tá na luta todo dia Só visão de cria, tem sabedoria, que é sempre o melhor mas tá na luta todo dia Tchau, 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 tchau